Benefício do milho para seus canários. Vou falar com vocês agora, tá? Só que antes, já me segue aí, deixa o coraçãozinho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos que eu posto diariamente. Gente, o que acontece? O milho é uma fonte excelente de benefícios para a saúde do seu canário. Ele ajuda na imunidade do seu canário, ajuda ele a evitar possíveis doenças, ajudando com que ele não seja cometido por essas doenças que acometem nossos canários. E ajuda também no trânsito intestinal, por conter fibras. E seu canário não vai ficar com fezes presas. Muitas vezes o canário fica com fezes presas e acaba a gente tendo que fazer aquele manejo. Colocar aí duas gotinhas de azeite dentro do biquinho do canário, fornecer alface para ele, para ver se ele desprende essas fezes. Esse é o manejo. Já até fiz um vídeo aí falando. E tem mais manejos também que ajudam. Ele ajuda também na visão, na saúde dos olhos. Muitos canários, muitos canários, acabam ficando cegos por conter alguns fungos nas gaiolas, no ambiente ali. Esses fungos acabam atacando ali a visão, ocasionando ali bolhas. Algumas bactérias também atacam e a visão do seu canário acaba sendo prejudicada. Então, esse o milho, ele ajuda bastante a evitar esses problemas. Quando ocorrer algum ataque de fungos ou possíveis bactérias, a visão do seu canário já vai estar mais reforçada ali, para estar tratando ela por si própria, esse mal. Beleza? E ajuda também, gente, na questão de vitaminas. Ela contém várias vitaminas e minerais. Tá bom, gente? Você pode fornecer ele dessa forma, né? Pendura ali na gaiola, deixa o canário comer, né? Forneça ele sem cozinhar, tá? Forneça cru. E pode fornecer para os filhotes também. E pode fornecer assim também, tá? Você bate ele aí no liquidificador, faz essa misturinha e coloca lá, tá bom? Lembrando que você precisa substituir essa mistura todo dia pela manhã, tá? E lembrando também que não é bom você fornecer todos os dias. Pode fornecer dois dias na semana, né? E intercala. Coloca na segunda e sexta. Ótimo. Tá bom, gente? Você vai ter aí benefícios grandes aí. Nessas canárias vão ter benefícios. E você também. Você também, gente. Pode misturar farinhada aqui, se você quiser. Tá bom? Colocar para os filhotes comerem, canalhos adultos. Show de bola. Beleza? Gostou? Me segue. Deixa o coraçãozinho.